Fala, parceiro, começando mais um vlog aqui, estamos chegando aqui já em Saquarema para acompanhar o atafogo de Saquarema e Correia, jogo que vale nada, estamos com o time da base, nem reserva é, não da base, o time principal ficou lá no Rio treinando, jogou contra o Barco de 104, e nós malucos viemos para Saquarema para acompanhar, aqui ó, a gente está aí, estou trazendo até um torcedor do Sampaio Correia que está trocando ideia com a gente, e vamos embora rapaziada, vamos para cima, a gente está junto aí, mais um jogo, agora Saquarema, só maluco, só maluco. Rapaziada, nossa segunda vez aqui nesse estádio raiz que é o Ocizão, volta e meia o Botafogo sorteio, sorteio não né, aparece resgate de ingresso no sócio torcedor, resgatei, então não paguei nada, foi apenas resgate. Rapaziada, nossa segunda vez aqui nesse estádio raiz, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha a bola do Ocizão. Aí, dá alô aí Fala aí, olha o canal aí, acompanha, dá o like E curte, tamo junto Tamo junto, aí ó Vem assistir o jogo com Sacoalema Joguinho ruim desse, né? É isso aí, tamo junto Valeu, cara, abração Mano, um só Até que o Fio deu uma dentro Fim do primeiro tempo, meu irmão Que coisa horrível, cara Sério, olha Não teve nada Eu não vi um chute no gol De nenhum dos dois lados Um dos piores jogos que eu já esperava que fosse ser E realmente tá sendo Bizarro, bizarro Rafa, qual a sua opinião Deste belíssimo primeiro tempo? Pô, tá o primeiro tempo horrível, né, mano? Tem que melhorar muito pra ficar ruim O time reserva, a gente sabe de todas as circunstâncias, né? Mas tem que vencer, né? Não dá pra deixar de vencer esse time do Sampaio Corrêa Que tecnicamente é bem pior que o time reserva do Botafogo Mas muito ruim o primeiro tempo E o ânimo da galera Olha o Yarlene Yarlene entrou aí já Já fez bagunça ali, irmão O time tá mortão Yarlene, vambora Olha aqui a mão de bola, hein Arleys joga muita bola E Arleys joga muita bola Ok Que golaço Que golaço, moleque Que golaço Que golaço O moleque tem estrela Eu falei que ele é bom de bola Entrou e mudou o jogo Que golaço Que golaço Que golaço É difícil de perder Aí jogador assim Que honra com a vida Chega o Yarlene, jogou nada E deu um chute no gol Aí sai o time reservante E duas bolas O Arleys faz isso Isso é jogador promissor Vamos, Arleys É que eu tô me gritando É que eu tô me gritando O último lance Todo o Botafogo Sapata Sapata O moleque da base Esses Cisãoão estão brilhando Sapata 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 Fábio Matias! Fábio Matias! Fábio Matias! Fábio Matias! Aplausos 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 Os cidadãos Aplausos Isso Hoje 我们去 www. сок e 哥 隔热 隔热 B O Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.